O título desse trabalho é Obesidade em Estudantes do Ensino Fundamental e Implicações da Inatividade Física. Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa do programa Pesquisa Produtividade 2022 da Estado de São Paulo, Unidade Interrelatos. Em relação à problemática dessa pesquisa, nós temos como principal ponto que a falta de atividade física pode levar ao sedentarismo e o sedentarismo pode levar a doenças metabólicas como a obesidade. A Organização Mundial da Saúde considera que a obesidade é um problema de saúde pública mundial. E o número de crianças e adolescentes com obesidade ou pré-obesidade aumentou bastante durante o período da pandemia da Covid-19. As escolas foram fechadas, o ensino passou a ser realizado de forma remota, as crianças pararam de praticar atividade física na escola, nos clubes, nos parques, porque estavam fechados. E além disso, elas passaram a ter uma alimentação bastante desregrada, aumentando assim os casos de obesidade e pré-obesidade nessa população. Dessa forma, a principal questão, problema dessa pesquisa é quais as implicações da obesidade em estudantes do ensino fundamental causadas pela falta de atividade física. E tem como objetivo principal investigar as implicações da obesidade em estudantes do ensino fundamental causadas pela falta de atividade física. Como que essa pesquisa foi realizada? Essa é uma parte de um projeto de pesquisa, onde primeiro está-se realizando uma revisão de literatura e depois vai-se fazer, então, uma pesquisa de campo. Para a revisão de literatura, foi realizado o levantamento, a análise e a seleção da produção científica em quatro etapas. A primeira etapa, uma busca simples de produções científicas sobre as principais tendências do estudo. A segunda etapa, uma análise preliminar da relevância do artigo aos termos investigados, que são obesidade infantil, inatividade física e composição corporal. E a quarta etapa, um estudo minucioso de todo o conteúdo selecionado e uma análise crítica em relação à metodologia adotada e os resultados obtidos. Assim, foram selecionados 37 artigos referentes ao tema dessa pesquisa e, desses 37, foram selecionados oito para a elaboração desse trabalho. A análise do conteúdo, ela aconteceu com base no quadro operacional de Lavigne e Johnny, por meio de ferramentas de unidade de significância e recrutamento temático. Como resultado de discussão, temos dois grandes resultados. O primeiro é que a obesidade em crianças e adolescentes pode ser um fator de risco para outras doenças. Pode também estar relacionado ao aumento da pressão arterial, podendo gerar um impacto negativo na saúde mental e bem-estar dessa população. E o segundo é que a prática regular da atividade física por crianças e adolescentes, ela pode ser bastante benéfica, tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade e da hipertensão arterial, podendo reduzir os sintomas de depressão e ansiedade, melhorando a aprendizagem e o bem-estar de uma forma geral. E assim pode-se considerar como conclusão, pode-se... A principal conclusão desse trabalho, no que foi observado, é justamente que o comportamento e o ambiente, principalmente no que se refere a uma alimentação e a falta de atividade física, podem ser os principais responsáveis pelo aumento da obesidade em crianças e adolescentes, no ensino fundamental, podendo afetar a saúde física, emocional e social, e em todos os aspectos relacionados à saúde e qualidade de vida. Esse trabalho, como eu já falei anteriormente, ele terá uma sequência e, a partir dessa revisão de literatura, será, então, realizada uma pesquisa de campo. Eu agradeço a atenção e o interesse nesse trabalho e me coloco à disposição para responder qualquer questionamento que vocês tenham, qualquer dúvida, que vocês podem me caminhar por e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder a todos. Muito obrigada mais uma vez.